A minha família está aqui também, toda a minha família não, só está a minha mãe, meu irmão que veio aqui, meu produtor, David Max, está aqui também, e é uma grande alegria, quero agradecer a toda essa equipe, que Deus possa abençoar, está aqui também um grande amigo meu, vários amigos meus, mas aqui um amigo e companheiro do programa Raul Gil, Leandro Vinicius, ali, e Deus abençoe ele aqui no papelzinho, pastor. Depois, se der para ele cantar, é uma bênção, participou comigo no programa lá. É bom sim, mas nós tínhamos para adorar a mão dos senhores, amém? Glória a Deus. Solte os sonhos. Número 2. Aleluia! 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 Ao Senhor Poderoso Deus! Aleluia! Santo, Santo, é o Senhor, poderoso Deus Santo, 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 Santo Aleluia, Aleluia Santo, 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 Santo A Bíblia diz que o Filho de Deus veio ao mundo para nos salvar Agora imagine eu e você que não foi em nada O Filho de Deus veio correr por mim e por você Você deve adorá-lo porque só ele é digno Só ele é santo 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 É o Senhor Poderoso Deus Diga-lhe o Senhor Diga-lhe o poder Diga-lhe o poder Diga-lhe o poder Diga-lhe o poder Poderoso Deus Digno ao Senhor Digno ao Condeiro Santo 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 Do it someday